Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês a evolução dos nossos briches. Pessoal, como vocês sabem, não é uma novidade, faz muito tempo que a gente produz esses frames para as customizações, né? Isso aqui foi o nosso primeiro frame, isso aqui é o meu primeiro frame, está todo desmontado aqui, tá bom? É o único que sobrou. Foi em cima disso daqui que a gente chegou no que tem hoje da Caçadora Mais ou da Tiger ou da Elite. Então vamos lá. Como que era o nosso primeiro briche? Nosso primeiro briche era dessa maneira aqui. Era um briche de latão por dentro, por fora tinha policetal e era apenas um parafuso, vamos dizer assim, um único pino para você armar as caçadoras, tá? O latão nunca me deu problema, mas o policetal e esse único parafuso que me deu problema demais, deu muita dor de cabeça. Comigo, eu operando, nunca tive problema com ela, mas quando chegavam nossos clientes, era praxe, era pouco estilo, o cliente ligava para mim reclamando. Aí eu comecei a verificar por que estava dando esses problemas. Então, geralmente, armas de customização, esses frames para você customizar e tal, a gente sabe que o cliente vai colocar muita potência na arma, muita. Essa muita potência que é colocada na arma começava a destruir briche, começava a destruir martelos. E a gente falou, bom, já que tem que fazer uma coisa muito mais resistente, vamos fazer. Qual que era o primeiro problema? A parte externa, que era esse policetal, aqui tem uma ranhura e ele era colado, tá? Tanto aqui, quanto aqui na frente, quanto atrás. Ele é assim. De acordo que ia dando as pancadas, ou quebrava esse policetal, ou soltava, o outro também quebrava, e não armava mais, apesar que assim mesmo funciona, tá? Vou mostrar para vocês que assim mesmo funciona. Vamos colocar aqui. 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 Então está aqui o nosso primeiro briche. Mesmo ele com todos os defeitos, a gente sabe que ele funciona. Como que o cliente realmente usa a arma? Ele nunca faz esse movimento aqui, ó. Ele nunca faz esse movimento aqui, que é o movimento correto de você armar, tá? O que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Coloca uma força do caramba para fazer isso aqui. Ó, até o segundo estágio, tá? Então, funciona, tá? Só que a gente sabe que funciona. A gente sabe que funciona. Só que fica uma peça defeituosa. Ou seja, uma peça que não é mais original. Então, o que a gente fez? Sabendo desses problemas que tinha de quebrar o policetal, de soltar o policetal e o cliente fazendo essa força aqui, ao invés de fazer a força correta. Desenvolvemos o nosso primeiro briche inteiro de latão, tá? Bem inteiro de latão. Então, aqui é um rebaixo de fora a fora. Esse rebaixo aqui era para o cliente mudar de lado. Ou seja, ele soltava esses dois parafusos aqui, girava o briche e colocava o outro lado. Então, era uma arma que você usava tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Fizemos todo de latão, porque essa peça inteira aqui, a peça interna aqui era latão. Então, a gente falou, ah, vamos continuar com o latão e eliminar o policetal, tá bom? Então, tinha esse chanfo. Isso aqui chama-se chanfo. Fizemos o nosso primeiro ferro de dois parafusos, para que aguentasse esse movimento de alavanca do cliente aqui. Vocês podem perceber, eu vou trazer aqui. Primeiro, eu vou falar para ele que eu vou mostrar. Esse puxador aqui, a gente fez de uma maneira, tá? De uma maneira que se o cliente forçar desse aqui, desse jeito, forçar com a mão assim, ele não força o briche. Ele força o puxador, porque o puxador tem um ressalto aqui, tem um limitador. E aí, ele vai correr para o lado de fora aqui da arma e não para o lado de dentro. E nós usávamos o alumínio, tá? O alumínio a gente usava. Aí, começava a comer aqui do lado de fora. E o cliente falava, ó, minha arma está sendo, comendo tudo. A gente já sabia que o cliente não fazia esse movimento aqui, ó. A gente já sabia. Porque para esse alumínio chegar a encostar aqui, o cliente tinha que fazer esse movimento aqui, de forçar aqui, ó. Porque aí limitava, né? Batia aqui nesse, nesse degrau. Batia nesse degrau aqui e forçava alumínio com alumínio. E o pessoal falava assim, ó, o projeto está errado. O projeto está errado. Não está. O projeto foi feito para limitar mesmo esse movimento do cliente aqui. Porque o movimento correto é com o dedão, tá? Então, chegamos nesse primeiro aqui, que foi o primeiro que a gente fez. Que era chanfrado, feito em alumínio aqui. Ok? Sabendo disso, começamos a fazer de policetal. Esse aqui foi nossa terceira geração. Como a arma parou de ser onde é, ela deixou de ser do lado esquerdo e do lado direito. E eu vou falar uma coisa para os canhotos aí. Vocês são a minoria, tá? Vocês são a minoria. Então, infelizmente, a gente só usa agora para quem é destro, quem atira com a direita. E se você quer canhão, você está acostumado a usar produtos que é feito para destro. Então, você vai ter que aprender a usar assim. Vocês são a minoria. Nós fazemos para a maioria, tá? Bom, fizemos esse segundo brinche aqui, tá bom? Esse segundo brinche todo de latão. Apenas o rebaixo aqui, para você engatilhar mesmo. Porque você não tem mais aquele movimento que tinha antes. Nosso primeiro brinche tinha esse movimento aqui, ó. Hoje não tem mais. Hoje ele não faz esse movimento mais. Então, ele corre certinho ali. Fizemos o nosso puxador de policetal, com o limitador, parou o nosso problema de comer a keyframe. Porque o policetal, ele é muito macio. Ele é muito macio. Então, ele não come o frame. Não fica alumínio com alumínio. Acabou o problema de marcar o frame. Então, resolvemos vários problemas aqui que tinha do primeiro brinche, que era esse daqui, para esse terceira geração, tá bom? Essa terceira geração resolveu muitos dos nossos problemas. Muitos mesmo, tá? Depois, tivemos na quarta geração, que muitos clientes compravam o kit e queriam usar a válvula chinesa e a válvula reguladora. Na terceira geração, a bruxa chinesa, ela tem um ressalto aqui. Quando você quer que eu toque o disparo, essa parte de trás batia aqui e não deixava abrir a válvula toda. Não deixava abrir a válvula toda. Vamos para a quarta geração, que é o que vocês têm hoje. Que é essa daqui, que tem um ressalto, um degrau aqui também na parte de trás. Que aí encaixa certinho, ó. Encaixa certinho aqui na bucha chinesa e abre a válvula completamente. Então, hoje é utilizado esse desenho de brinche. Não tem problema nenhum esse brinche. Inclusive, a gente usa alumínio, tá? Também. Porque o alumínio, vocês vão achar que é gozação. O alumínio é bem levinho. É bem levinho mesmo. Esse brinche antigo, ele era leve. Porque ele não era todo de latão. Ele era bem leve. Então, a arma tinha mais força do que você usar o martelo de latão. O interisco de latão tinha mais força. Daí a gente fala assim, mas aonde está o erro? Porque não foi mudado o peso de martelo, não foi mudado o módulo, não foi mudado nada. A gente estranhava que perdia força. Fala assim, mas está perdendo força. Fizemos um teste com o alumínio. O alumínio é levinho. Rapaz, aumentou a força. E a gente começou a adotar também o alumínio, como o brinche. Algumas pessoas falam que vai remachar. Não remacha, não. O nosso alumínio não remacha. Porque o alumínio é igual o aço. Existe o aço 10-20, o aço 10-45. Quanto mais vai aumentando o alumínio final, mais duro o aço é. O alumínio é a mesma coisa. Tem o alumínio 60-61, 60-65. Tem o 70-75, que é usado nos cilindros de ar. Então, esse alumínio aqui é um dos intermediários. Então, ele tem uma resistência muito boa. Então, não vai remachar, como o pessoal fala. Até porque a área que ele bate aqui é bem grande. Então, dificilmente vai remachar um brinche nosso de alumínio. Porque ele é feito no alumínio para aguentar a pancada. O alumínio é leve. Dá mais força na arma. Nossa, o que você efetua o disparo, você já sente que foi mais forte. Você não precisa nem passar no cronograma. É incrível como é que pode sair. Então, o alumínio a gente adotou por deixar mais leve a arma, deixar mais forte. E porque a gente usa o alumínio de qualidade. Tá bom? Então, não tem dor de cabeça com esse brinche aqui de alumínio, não. Então, essa é a evolução dos nossos brinches. Outra vantagem que tem o nosso brinche, como ele já tem as duas furações aqui, dos dois parafusos. Ele não tem o problema de alavanca que esse daqui tinha, né? Que o cliente fazia esse movimento. Esse parafuso aqui, ele ia folosando ali. Ele ia ficando bambu ali. Isso aqui não acontece mais, tá? Porque são dois parafusos fixos. E para quem, aqueles que tem clientes que gostam de colocar alavanca nas armas, com dois parafusos, você usa o mesmo brinche. Porque essas alavancas são prendidas com dois parafusos aqui. Então, esses dois furos já estão prontos para colocar alavanca. Então, o brinche já veio para resolver a evolução do nosso brinche. Ele veio para resolver os nossos problemas desde a primeira remessa da caçadora, que era esse brinche latão com policetal. Não tem problema nenhum mais nos nossos brinches, graças a Deus. Então, vou trazer aqui para vocês, pertinho aqui, para vocês verem a evolução dos nossos brinches. Então, esse aqui é a primeira geração de brinches. Era de latão com policetal aqui e apenas um parafuso, tá? Então, ele quebrava esse, quebrava esse às vezes e aqui ficava bambu, tá? Então, esse aqui é a primeira geração. Essa aqui já é a segunda geração, que é a chanfrada aqui. E o puxador de alumínio, tá bom? O puxador de alumínio. E, como a gente sabe, pegava alumínio com alumínio e ia com menos alumínio. O pessoal reclamava, porque estava marcando a arma. Então, paramos de usar o alumínio. Essa aqui já é a terceira geração. Já fizemos sem o chanfrer aqui. E esse material aqui em policetal, para não marcar seu frame, né? E essas duas gerações, são as gerações atuais, né? Que a gente utiliza. Que é a terceira geração. Já com o rebaixo aqui para a bucha chinesa. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. E até a próxima! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto